Música ...maquiagem e depilação, além de cursos que desenvolvem sua habilidade. Sempre priorizando a qualidade dos serviços, o Lady Lorde Centro de Formação desenvolveu um atendimento personalizado com turmas que variam entre 8 e 15 alunos. A unidade de Curitiba forma mais de 5 mil profissionais por ano e agora em São Paulo pretende trilhar o mesmo caminho. Venha para o sucesso, seja um profissional da área da beleza, seja um profissional com a qualidade Lady Lorde. Agora chega de conversa depois que a Lady Lorde está fazendo esse sucessão todo aí. Eu quero ver mais sucesso aqui do Amor de Cinema! Segura o sucesso, pai! Amor de Cinema, volume 3 Chegou o fim de semana, hoje eu tô com tudo, vou te procurar Se liga aí menina, hoje eu tô no jeito pra te encontrar E já sei que você também quer Esse charme é coisa de mulher Então deixa comigo, que eu tô a perigo louco pra te amar Ei coração apaixonado, que já deve tá quebrado de pancada de amor Ei coração apaixonado, mas será que ele não sabe que sou eu que sou pra dor? Ei coração apaixonado, que já deve tá quebrado de pancada de amor Ei coração apaixonado, que já deve tá quebrado de pancada de amor Ei coração apaixonado, mas será que ele não sabe que sou eu que sou pra dor? Ei coração apaixonado, mas será que ele não sabe que sou eu que sou eu que sou eu que sou? Amor de Cinema Chegou o fim de semana, hoje eu tô com tudo, vou te procurar Se liga aí menina, hoje eu tô no jeito pra te encontrar E já sei que você também quer, esse charme é coisa de mulher Então deixa comigo, que eu tô a perigo louco pra te amar Ei coração apaixonado, que já deve tá quebrado de pancada de amor Ei coração apaixonado, mas será que ele não sabe que sou eu que sou pra dor Morena, teu corpo molhado, teu rosto suado, tem lábios de mel Morena, tá cor do pecado, do jeito bandeiro, me fez ser fiel Ei coração apaixonado, que já deve tá quebrado de pancada de amor Ei coração apaixonado, mas será que ele não sabe que sou eu que sou pra dor Ei coração apaixonado, que já deve tá quebrado de pancada de amor Ei coração apaixonado, mas será que ele não sabe que sou eu que sou pra dor Porra de cinema! Obrigado, gente! Maravilha, hein? Que sucesso! Bom, né? Que sucesso! O coração veio apaixonado, ele agarrou a morena e você agarrou a luna, né? Ah, eu também não sou fraco, não, mas o trabalho aqui não é fácil, não. O negócio aqui não é fácil, não. Oi, gente, prazer. É um prazer nosso, obrigado por terem vindo aqui. Obrigada a vocês. Galera que quiser contratar a gente, é só ligar no 7591685090, falar com o Marciano, mandar um beijo à nossa terra natal, Araci, interior da Bahia, um super beijo, tenho certeza que a galera tá todinha assistindo, um beijo, Araci, em toda a cidade. Mais aplausos pra Bom Cinema! Obrigado! Obrigado, galera! Lindos, muito obrigado, muito sucesso! Que pena que o programa tá chegando ao finalzinho. Todo começo tem que ter um fim, mas eu queria agradecer aos nossos parceiros que ajudam a fazer esse programa. Cordeirinho do Açaí, tem o melhor Açaí, obrigado, meu irmão, viu? Padaria Terra Nova tá aqui, o nosso querido Cidão, Cidinho, é o cara. Devorari, gastronomia, é o nosso querido Bela Ângela, que faz as roupas das safadinhas lindas, olha aqui, mais aplausos aqui, essas roupas lindas. Bela Ângela sempre com a gente, todos os nossos apoiadores aqui, as pessoas que vieram, o nosso querido Carlão, da adega Toniel, lá, melhor adega que eu já falei, que fornece o melhor vinho aqui pra nós, obrigado por estar conosco aqui, querido. E a todos vocês, aqui do programa, do palco, aí de casa, tchau domingo que vem, tem mais e a gente volta. Valeu, galera! Tava rolando um som no paredão, todo mundo naquela condição, Ele dançando, 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 dançando Ela dançando, 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 dançando Ela dançando, dançando, dançando Ele dançando, dançando, dançando E no melhor da festa, não sei o que parou Ou foi o som do carro, ou o CD que arranhou E no melhor da festa, não sei o que parou Ou foi o som do carro, ou o CD que arranhou Deixa o cãozinho tocar Deixa a galera dançar Deixa o cãozinho tocar Deixa a galera dançar Frank, Frank, Frank a guia A festa começou E não tem hora pra acabar E vem pra cá dançar O bicho vai pegar E fecha os olhos, deixa o som te levar Não tem hora pra acabar